Queridos amigos e irmãos, o Evangelista João, no capítulo 19 e nos versículos de 28 a 30, nos lembra os últimos momentos da vida de Jesus. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram um ramo de sopa, uma esponja embebida de vinagre e a levaram na sua boca. Ele tomou o vinagre e disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tudo está consumado. Não quer dizer que tudo está acabado, mas que tudo está realizado em plenitude, que o projeto, o plano de amor de Jesus, chega a plenitude, ao grau mais alto e admirável. Jesus leva a termo, plena e totalmente, a sua obra de amor. Tudo está consumado. É também um grito de vitória, de triunfo no trono da cruz. O que Deus decretou está cumprido. É a vitória da obediente realização da vontade do Pai. A obra de Jesus é consumada quando começa a comunidade dos discípulos, que enviados no mundo deverão continuar a sua mesma missão. Nesta nova comunidade, constituída como uma família, tem uma mãe, a mãe de Jesus. Ela está no começo, a mais próxima da cruz, a mais atraída por Ele, crente e amante originária, que Jesus constitui mãe de uma nova família, da sua família espiritual, a igreja, enviada no mundo para doar-lhe o perdão dos pecados e a vida. E no alto da cruz, Jesus diz, tenho sede. A sede, necessidade absoluta ainda mais do que a fome, é desejo de água, é desejo de vida. Deus, sendo amor perfeitamente amante e amado, é desejo de amar. Além da sede física, que não se pode negar, esta sede de Jesus, que está para morrer, expressa o seu desejo de doar o Espírito à igreja. O seu desejo incontenível de amar, como o Pai o ama. Esta é a sede de um Deus, que tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. É o desejo da nossa salvação. Jesus tem sede de nos doar o que mata a nossa sede. Deseja nos oferecer o que desejamos, ser como Deus, ter a mesma vida de Deus. A sede de Jesus, que ama os irmãos como o Pai, é que eles também vivam do mesmo amor. A sua sede é beber o cálice que o Pai lhe deu, a esponja encharcada de vinagre que nós lhe presenteamos. Bebendo este cálice, realiza a sua obra. Em resposta a quem lhe oferece vinho estragado, ele entrega o seu Espírito. À sede de Jesus, os homens respondem com um gesto de rejeição. Mas Jesus, apesar da rejeição e de tantos gestos de desprezo recebidos, com o seu amor, permanece fiel ao homem. Ao ódio gratuito do mundo, Jesus responde com seu amor gratuito. Sempre a humanidade vai estar com sede de liberdade, de paz, de alegria. Qual é a fonte que nós buscamos? É Jesus Cristo, água que jorra para a vida eterna, cujo corpo eucarístico é verdadeira comida e verdadeira bebida? Há Jesus que nos diz, estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber. Eu respondo concretamente, fazendo algo para matar a fome e a sede de vida, de amor, de pão, de atenção dos meus irmãos, sobretudo dos mais pobres? Jesus, antes de morrer, pede ao Pai que perdoe seus algózes. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Desta forma, nos revela que o perdão é a mais alta expressão da caridade. Cristo levou o antigo mandamento até o cume supremo da doação de si e do perdão aos inimigos. Quando Ele declarou, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. E quando rezou pelos seus algózes, desculpando-os, dizendo, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao amor divino deve necessariamente corresponder o nosso amor. No rosto de Maria, aos pés da cruz, não tem nenhum sinal de ressentimento. Nos seus lábios não se escuta nenhuma palavra de amargura. Com ela devemos aprender que, se amar é como gerar um filho, perdoar é como ressuscitar um morto. A Virgem do Calvário se torna desta forma exemplo de perdão na fé e na esperança. Nos indica o caminho para o futuro. Todos aqueles, e são tantos, que muitas vezes são tentados de responder à injustiça violenta com outra justiça violenta, sabem que esta não é a resposta que resolve o problema. A misericórdia, de fato, é somente a misericórdia, é a força que consegue superar o impasse gerado pelo lançar-se em rosto uns aos outros as culpas e as ofensas. A caridade nos leva a depor imediatamente a vontade de odiar e de excluir de nós qualquer desejo de vingança. Nos leva a rezar pelos inimigos e a esforçar-nos em saudar e responder sempre à saudação do outro, seja quem ele for. A misericórdia é a tradução mais bela e real do amor de Deus Pai para com toda a humanidade. Deus nos dá a sua força para vencermos as fraquezas da natureza humana. Nos dá abundantemente a sua misericórdia. Nós sabemos reconhecer nossos pecados e invocar a misericórdia do Pai? Perdoados por Deus, sabemos ser misericordiosos entre nós, perdoando os irmãos? Ô Maria, vós que nos convidais para entrar na vossa casa, não quereis que fiquemos parados na porta. Vossa casa é a misericórdia do Senhor e vós mesma sois nossa Mãe misericordiosa. É da misericórdia do Senhor que nos vem a força que precisamos para viver o amor. Ô Maria, vemos no mundo coisas que nos entristecem. Há uma multidão machucada pela incoerência do mundo e órfão de amor. De respeito e de dignidade. Queremos, ó Mãe, deixar-nos conduzir pela força da simplicidade, da decência e do coração voltado para os mais excluídos. Ô Maria, vós estáveis aos pés da cruz, quando ouvisteis de Jesus, Pai, lhe perdoai-lhes. E hoje estarás comigo no paraíso. E vosso Filho nos pediu, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Ô Mãe de misericórdia, mudai nosso coração, fazei-nos misericordiosos do jeito de Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.